Os pescados estavam armazenados neste caminhão baú, que não é refrigerado. O que mantinha os peixes em baixa temperatura era o gelo nas caixas. A carga, avaliada em 160 mil reais, saiu da cidade de Itaguaí, na região sul do Rio de Janeiro. O veículo não tinha nenhum tipo de lacre sanitário. E para se tratar de uma carga de pescado que vai ser consumida pelo ser humano, deveria ter sim passado pelos órgãos sanitários. Então é uma carga, é um alimento, é um produto que não tem origem determinada. A carga não tinha o selo de inspeção federal do Ministério da Agricultura e não havia autorização para o transporte interestadual. A apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira. Algumas características do caminhão chamaram a atenção da PRF, como uma inclinação que indicava que ele estava transportando acima da carga permitida. Quando os PRFs abriram essa porta de trás, viram que havia cerca de 16 toneladas desse peixe aqui, chamado de xerelete. O destino final era Salvador. O xerelete é um tipo de peixe comum na costa brasileira e o transporte pode ser feito apenas em caminhões com sistema de refrigeração. Uma inspeção será feita para definir se os peixes poderão ser aproveitados para consumo. O motorista do caminhão foi liberado, já que a PRF não encontrou provas de que ele sabia que a carga era irregular. Já quem enviou os peixes deve ser intimado. Essas pessoas aí que emitiram nota, que enviaram a carga, que iriam receber esse produto lá em Salvador, esses sim são os principais responsáveis desse dano. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deverá investigar o caso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deverá investigar o caso.